Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão de Vida. Hoje é 5 de janeiro e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts. Você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leitura, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível alcançar o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por juntar-se a mim nesta jornada. Vamos abrir com uma oração, antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Querido e Soberano Deus, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje ler a Bíblia a partir da versão bíblica João Freire de Almeida, revista e atualizada nos livros de Gênesis, capítulo 12 a 14, Salmos, capítulo 5, Mateus, capítulo 3, versos 1 a 12, Atos, capítulo 3. Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse a senhora Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor e lá foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Aram. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os peixes que haviam adquirido e as pessoas que lhes acusceram em Aram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali e do sempre para o Negev. Abraão no Egito. Havia fome naquela terra, deixou, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, pensei que és mulher de formosa parência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrar no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua causa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou-o, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E o Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Gênesis capítulo 13 Abraão e Ló separaram-se. Saiu, pois, Abraão, do Egito para o Negéb, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negéb até Betel, até ao lugar onde primeiro estiverem a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte, que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Diz Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Leverei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Abraão, e levantou ali um altar ao Senhor. Esse é o capítulo 14, Guerra de Quatro Reis contra Cinco. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Ariok, rei de Elasar, que Dorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Gohim, fizeram guerra contra Berra, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Adma, contra Semaber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zohar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos serviram a Kedorlaomer, porém, no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refãins em Astrote-Carnaim e aos Zuzim em Han e aos Emíns em Savé-Kiria-Tayim. E aos em Poréus, no seu monte Seir até El-Parram, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emíns-Pate e Hecate e feriram toda a terra dos Amalekites e dos Amorreus que habitavam em Azazón-Tamá. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, esta é Zohar, e se ordenaram e levantaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrae, Rafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de batumo, Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto das carvalhais de Manri, o Amorreu, irmão de Escol e de Ananer, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo a Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens, dos mais capazes, nasceram em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Rouba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão, deferir a Kedolau-Omar e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem com um fio, nem com uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhal. Salmos capítulo 5 Proteção contra os ímpios Ao mestre de canto para flautas Salmo de Davi Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acoda ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando-o, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fredo lento. Porém, tu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. endereita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua bizonjeiam. Declaram-os culpados, ó Deus. Caiam os seus próprios planos. rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijam-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo o cercas da tua benevolência. Mateus capítulo 3 Apegação de João Batista Naqueles dias apareceu João a Batista pregando no deserto da Judeia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós Cristo clama no deserto preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas juvaredes. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro a sua alimentação era gafanhote de mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão confessando os seus pecados. Vendo ele porém que muitos fariseus e seduceus vinham ao batismo díceis raça de víboras quem vos entusiu a fugir da ira vindoura. Produzi pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai a Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão já está posto machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo João dá testemunho de Cristo eu eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele até na mão e limpará completamente a sua ira recolherá seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível Atos capítulo 3 a cura de um coxo Pedro e João subiam ao tempo para a oração da hora nona e levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola Pedro fitando-os juntamente com João disse olha para nós ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse não possui nem prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda e tomando-o pela mão direita o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram de um salto se pôs em pé passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecerá o discurso de Pedro no templo apagando-se a ele a Pedro e a João todo o povo correu atónito para junto deles no pórtico chamado de Salomão a vista disto Pedro se dirigiu ao povo dizendo Israelitas porque vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus a quem vós traístes e negaste perante Pilatos quanto este havia decidido soltá-lo vós porém negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida de Sarte mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê-te e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós e agora irmãos eu sei que o fizestes por ignorância como também as vossas autoridades mas Deus assim cumpriu o que o que antes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envia-lhe o Cristo que já vos foi designado Jesus ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade disse na verdade Moisés o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser acontecerá que toda alma que não ouvira esse profeta será exterminada do meu do meio do povo e todos os profetas a começar com Samuel assim como todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra tendo Deus ressuscitado o seu servo enviou-o primeiramente a vós para vos abençoar no sentido em que cada um se aparte das suas perversidades aqui assim então terminamos a leitura da palavra de Deus por hoje vamos fechar então com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus oremos amado Deus Pai obrigado pela tua palavra obrigado pelas coisas que aprendemos hoje por favor ajuda-nos na aplicação da tua palavra em nós em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a palavra de Deus por favor se gostar ou se tem algum comentário deixe-nos as suas reações a leitura a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã